Olá, meu amigo e minha amiga, desde já desejo a você um ótimo dia na presença de Deus. O capítulo de hoje apresenta uma história fascinante, na qual Deus resgatou o rei Ezequias e a cidade de Jerusalém da destruição pelas mãos dos cruéis invasores assírios. O relato bíblico mostra como Sennacherib, o governante do império assírio, desejava conquistar o reino de Judá a todo custo. Depois de atacar as cidades menores, ele cercou Jerusalém, a capital do reino. Confiante na sua vitória, enviou mensageiros que zombaram do Deus de Israel, alegando que ele não teria poder para libertá-los de suas mãos. No entanto, Ezequias e seu povo oraram fervorosamente e Deus os resgatou. O grandioso exército invasor foi destruído milagrosamente em uma noite, libertando Jerusalém do ataque que estava sofrendo. Essa história tem várias lições para nos ensinar. Para começar, esse resgate milagroso de Jerusalém mostra que o Criador está atento às nossas necessidades e Ele nos resgata das adversidades que enfrentamos em nossa vida. Certamente, temos no céu um Deus que nos ama e que procura sempre nos proteger. Mas essa história também nos mostra que existe um componente humano nas ações de Deus. Diante da ameaça do perigo assírio, Ezequias não ficou de braços cruzados. Os versículos 2 a 8 mostram como ele se preparou para o ataque. Ele arrumou os muros, preparou fortificações, forjou novas armas e encorajou seus súditos com palavras de ânimo. É verdade que é um Deus que faz milagres, mas seu trabalho não é nos servir como um mordomo. Nosso Deus se encarrega de fazer o impossível. Mas o possível, aquelas coisas que podemos fazer por nós mesmos, são a nossa responsabilidade. A história bíblica também nos ensina que a entrega, a fidelidade e a gratidão devem fazer parte de nossa adoração diária, de nossa adoração permanente. Apesar de presenciar esse resgate milagroso, depois de um tempo, o rei Ezequias se esqueceu de que Deus era a fonte de sua segurança e de sua prosperidade. Quando os representantes da Babilônia chegaram para visitá-lo, ele mostrou toda a sua riqueza, todo o seu poder e se esqueceu de mencionar que Deus era quem o havia abençoado com tudo isso que ele agora tinha. Em conclusão, essa história nos mostra que temos um grande Deus que deseja cuidar de nós e nos salvar das adversidades da vida. Isso, no entanto, não nos exime de fazer nossa parte para lutar diante dos problemas que enfrentarmos. Cuidemos do possível e Deus cuidará do impossível. Por último, e talvez o mais importante, nunca nos esqueçamos de tudo o que Deus fez por nós. Façamos com que a gratidão e a fidelidade sejam parte de nossa adoração diária diante do Criador. Tudo bem? Que Deus abençoe você e a sua família. Façamos com que a gratidão e a sua família.